Diego Costa saiu do Atlético Mineiro no início de janeiro e está sem clube. Mas já recebeu diversas propostas de clubes com interesse em contratá-lo. O atacante de 33 anos ainda não acertou com nenhum time. O Corinthians manifestou interesse em ter o jogador para reforçar seu elenco. Um amigo em comum do presidente do clube fez seu primeiro contato com Diego. O Corinthians vai aguardar fechamento das negociações para o novo treinador e voltará a manter contato com o jogador, para tratar da negociação. O clube está em busca de um centroavante de nome para fazer a diferença em campo. A diretoria espera trazer o novo reforço ainda antes do início da Copa Libertadores no mês de abril.